bora galera bora leão estreia do leão aí galera aí cachorrinho de 4 meses tá começando a ensinar aí agora aí na frente ao faz aqui o top passadinha de teja aí ver se vai dar alguma coisa aí e ver resultado eu volto com vocês deixa eu agradecer aí cada um aí que chegou pra se inscrever ele não tá aí na pegada se Deus quiser aí vai tá caçando aí com o faz cair o top se Deus quiser caçadinha hoje de segunda de segunda-feira e aí galera primeira dica galera cachorro novo levar ele ele de dia pra ele pegar no costume dos outros cachorros e também não bater nele é o segredo pra ele pegando confiança em você aí galera já tá esperto em todo vou dar um pausa aqui e andar pra frente qualquer coisa eu volto com vocês tchau obrigado aí galera deixa lá a vontade primeiro primeiro eu vi que ele vem no mato nunca saiu pra viver dentro do mulado foi da mesma dona do faísca parece que são irmãos de parte de pai ainda ele e o faísca sempre querendo passar pra frente galera ele não acompanha o faísca primeiro eu vi que ele não mate já tá ficando esperto já chame de abel passando aí galera deixa lá a vontade ele olhando faísca e querendo ir mas já não tem coração ouvindo mas já tá me agradando ai sempre fala o nome dele ai ali ai ali eu faço que é uma máquina galera ai ai fica só olhando agora dá mais um pausar aqui se tiver uma coada eu volto faz espécie dar uma botada num bicho aqui galera agora ai ai isso que eu botou não aqui galera vai ali vai nele olha lá galera, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, pega a faisca, pega a faisca, pega a faisca, atorou o rabo galera, vou cuidar, cura, 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 pega a faisca, pega a faisca, pelo rabo é camaleão, tá bom, tá bom, sai, calma ali, cura o rabo dele, pega a faisca, dá um foto aqui para o tirelho para mostrar a galera, vamos para o carro, ele não está aí, a primeira vez que ele não mate, é querendo andar na frente, querendo acompanhar os outros, ele sai para ser bom galera, a primeira vez que ele não mate, já está animadinho assim, eu faço isso, está aí, tudo laminhado, então vai para ali, agora matou o caçador, estamos para o carro, teve um parceiro que pediu um salvo aí, se eu não me engano é Matheus Oliveira, da equipe fumaça, do Ceará, ele sabe aí, pediu o salvo aí, o salvo está aí, meu parceiro, estamos juntos, bora caçador solo, não se anima não rapaz, bota os cachorros no mato, vamos por carro devagarinho, mais começa de novo, foi em Deus, não pode desistir não, Vou repassar por isso Bora Sniper Rostos 5.5 Cuidado Não adiantado pra cá galera Dá um pause aqui Bora galera Segunda botada Passou debaixo dos meus quadros galera Aqui agora Eita Papo da peste Segunda foi do Tob Botada Torando aí pra baixo Passou debaixo das minhas pernas Vai deixando o leque aí Eita botada Dá medo da peste Passou debaixo dos meus quadros Pega 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 Sta No Talvez dá uma olhada aqui galera é galera vai ficar era pequeno também aproveitar a caçada não perdi tempo não vai deixando o like menino tinha dado para eu dar um chute no peju galera passa debaixo dos meus pés mas dá para frente para frente tem mais tchau obrigado paradinha para as férias tomar banho de água olha vai chega aqui ó vai a galera já tá aqui galera os outros estão meio de mundo aí vai esperar eles aí deixa eu ver aí ó e aí 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 faz isso é uma parte o botar galera boa a botar galera subiu a ai e ela atrai galera e subiu ter risco testando para cima e lá atrás e aí e aí e aí e aí e aí rapaz terceirinha subiu com a porra aí para cima e aí 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 o e aí e aí a gente entrou aqui nesse salbeiro velho aqui pegou pra cá tá ralando velho meu cachorro não viu a botada tá dando pra frente a favor tá bom pode aqui que eu acho que eu sei galera perra faz quarta galera quarta essa quartinha quarta botada do faesca com aqui agora a gente tá teju grande da peste aí se é que é que é moradia bicho agora aqui é um teju galera perra faz vai tá teju grande da fé não tá difícil não né pois é faz aí Vai faz... Aqui, 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 aqui... Pé alião, pé alião... Pega! Pega! Dá uma cavadinha aqui galera Agora o bichão bate Dá uma cavadinha aqui pra ver Aí o Faiz cacoada Pega ele Pega ele Pega faz Pega faz Pega faz O barrigado O bicho tá perto já Pega faz Pega faz Pega faz Pega faz Pega faz Vai Linho Vai Linho Aqui Linho A gente sabe o que a gente tá ganhando Dá uma cavadinha aqui galera Pra galera Olha Olha o rabo dele aqui galera Olha o rabo do bichão aqui Vou Vou deixar ele espirrar galera Pra os cachorros correr atrás Dá uma pausa aqui Agora galera Aí galera o tamanho da criança Agora aqui é véi Cheleu Cheleu Valeu O tachou Tá com medo rápido Solta para escorrer atrás galera Surtar pela escorriada Surtar , Tom, Tom, Tom Aqui tomar Pegaram pelo seco Pega Nique deu tempo de correr não, galera o pequenininho foi em cima, galera vai, negra pega, leão, pega, leão pega, leão aí é máquina, galera pega, negra pega, negra pega, pega, olha o pequenininho moderno, galera vai, negra vai, leão vai, leão, pega, pega ui, ui, ui ui, 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 ui solta, sabão topo vai, vai olha e mordendo, galera vai, leão vai, leão vese saindo vai, leão pega, leão pega, leão pega, leão olha, garras Primeiro requeiro no mato Pega, leão Primeiro requeiro no mato Tá puxando, tá? Pega, leão Sai, topo, sai, topo Pega, leão Churnau é assim, galera Tá pra pegar Pega, leão Não, mas pra comer, não Chega, leão Chega o taque do rabo safado Tá aí, galera, pitela Tá vivo Ainda já dá pra soltar, eu acho Fazer a soltura Passar um canto aqui Vai, mano Vai, mano Ele é um bait, galera Ele tá vivo Caçou um buraco Vou soltar ele Pega, soltei ele lá ali Soltei ele lá ali Ele Fazer um sarrabunho mesmo Tá vivo ele Tá se rindo de morto Vai, tá vivo Deixa ele se embora Bora Bora Dá um pau daquinha Dá pra frente A caçadinha tá show A estreia do leão Bora, nego Galera Cerrando o vídeo por aqui, galera Pegando pra casa A caçadinha aí Deu show Primeiro dia do leão aí Faz coisa que já mostrou Quatro a coado Dois resultados Três teijões Camaleão Tá valendo Bora, matuto Pachorrinho tá prometendo Sim, galera Também Vai mandar um salve aí também Pra o Caçador Pernambucano Oficial Parceiro aí Sempre dando força aí Nos vídeos aí Comentando E quem puder, galera Vai lá dar uma Uma força aí No canal dele Deixar a foto do canal Dele aí Aí vocês vão lá Dar uma ajuda a ele Moleque também Tem uns vídeos top lá Aí vocês chegarem De quem era Pro Caçador Pernambucano 5.5 lá Dá uma moral aí Lá E é isso aí O faíza tá ali Vai, faz Hoje eles Caçaram bem, galera O leãozinho Prometo Primeiro dia Que ele rei no mate Tá Costando Interesse Aí O vídeo Foi isso aí Já agradeço Cada um Deixa o like Comentário Tchau Obrigado Tchau Tchau Tchau